Olha os drones, como a polícia tem usado drones pra fazer investigações, como isso tem facilitado a vida dos policiais. Olha o que eles descobriram. A polícia descobriu com um drone, uma plantação de maconha no quintal de uma casa. Aqui, ó. E uma casa numa área nobre, você viu? Todas em volta, cheias de piscina, aquele monte de coisa. Quem é que vai suspeitar? Vai lá. Olha as casas em volta. Só casarão. O dono da droga foi levado à delegacia, mas não vai ficar preso. Ué, como assim? Veja. A verificação foi feita por drone pela polícia civil. Após constatar que dois pés de maconha estavam plantados no quintal da casa, os policiais foram pra cima. Nessa outra imagem exclusiva, dá pra ver os investigadores já recolhendo os dois vasos da residência. Os pés de maconha foram apreendidos. O homem de 50 anos foi preso e no interior da casa ele residia com a própria mãe, que tem 70 anos. A mulher diz que já está cansada. É uma senhora e ainda tem que ficar sustentando o filho e que ele não é motivo nenhum de orgulho. Outro meu filho falou que quem ensinou ele foi uma maconha foi a ex-namorada dele, no Japão. No Japão, hein? E ele não trabalha? Ele... não, porque é despedido. Eu passo vergonha. É, a princípio é o usuário, foi conduzido, porque tem que ser, as flancas serão apreendidas e futuramente destruídas. É, mas um pezinho desse aí dá quase um quilo. O usuário, pra ele, tava fazendo, conseguiu convencer a polícia disso. Mas é triste você ver uma mãe falar, aos 70 anos de idade, que ela tem vergonha do filho, porque por onde vai, acaba sendo despedido, aprendeu a fumar maconha. Quando foi morar no Japão e desde então, a única coisa que faz da vida é isso. Pelo amor de Deus, há 50 anos de idade, tem que começar a acordar pra vida, né? Ah, molecada, essas coisas, você até... não é legal, não é correto, mas você fala, tá bom, moleque, tá aprendendo o que é a vida. Agora, com 50 anos na cara, se não mudou, esquece, minha senhora, não vai mudar mais. Vai continuar dando trabalho pra senhora. Tristemente, vai ser assim, né?